E aí pessoal, bem com vocês? Pronto Matista, tô aqui no Terminal Grajaú, bem pertinho aqui da estação Grajaú, pessoal. Hoje eu vim mostrar pra vocês, tudo de céu, assistência técnica bem legal, bem bacana. Gente, tá na sua casa aí, precisa arrumar seu celular, vem pra cá, vem pra cá agora. Que é o seguinte, ó, nós vende iPhone também, pessoal, ó. Tudo de céu, vende iPhone. Temos aí novos e semi-nons, acessórios em geral. Tá na sua casa, dá uma passadinha aqui, ó. Vai escolher, pessoal, os melhores acessórios pros seus celulares. Temos aí, tá, mas aí o que? Capinha pra vocês. Capinha, Zingline, tudo isso. Você vai encontrar aqui. Também temos aí, pessoal, películas 3D pra vocês. Tem uma assistência técnica aqui na hora. Você traz seu celular rapidinho, o cara vai arrumar pra você ali, ó. 40 minutos o celular tá saindo, já novinho pra vocês, tá? Também temos aí iPhone semis novos, novos pra vocês. Tá vendo aí também? Joystick também, ringline também pra vocês. E temos caixinha de multimídia. Tudo isso vai encontrar, sabe, hoje? Aqui na Tudo de Céu, então aproveita, tem que ir pra cá agora, pessoal. É aqui na Francisca Emiliani, número 11, próximo ao Terminal Grajaú. Saiu o Terminal Grajaú, já vem pra cá. Se você não vir, só você não vai. Pensou em uma celular, pensou em tudo de Céu.